Este vai ser um fim de semana longo porque segunda-feira é friado, é o Thanksgiving aqui no Canadá e então tem muitos dias para descansar e para se divertir também, para saber quais são os eventos que estão a acontecer este fim de semana, talvez até durante a próxima semana. Temos a Maria dos Anjos com a apresentação do Boletim Comunitário. O Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Este inverno a Sata vai servir Lisboa, Porto e Ponta Delgada com voos semanais, adicionando voos para o Natal e Santo Cristo. Viaje com a Sata, você merece. Olá, bom dia, Maria dos Anjos em vossas casas para vos dar os eventos para este fim de semana e durante a semana também. No Clube Português de Kitchener vai haver a Festa Minhota, Arroz de Sarrabulho, Rejoada à Minhota, Música com DJ Atlantic e atuações dos ranchos folclóricos Bacoense, vindos de New Jersey e os de Kitchener também. Graciosa Community Center, Festa da Vendima, Jantar e Baile com S&A Productions. Na Casa dos Açores, Jantar e Baile da Primeira Festa do Divino Espírito Santo, participação musical de Mário Mairinho. E a Casa dos Açores avisa também que estão abertas as inscrições para bolsas de estudos até o dia 22 deste mês. A pré-abertura oficial das atividades da Casa do Alentejo será no próximo dia 13 deste mês. Realiza-se amanhã, segunda-feira, na sede do Sport Club Lusitânia Almoço Convívio do 22º Encontro dos Alunos Antigos do Liceu Nacional da Horta. O Consulado-Geral de Portugal vai estar no Centro Cultural Português de Kingston, nos próximos dias 15 e 16 deste mês, para um serviço de apoio informativo e consular. E a cidade de Brampton tem agora aulas em português na escola, todos os sábados, na escola de St. Marguerite Bourgeois. E estão abertas as candidaturas a duas bolsas de estudos destinadas a alunos portugueses ou lusos ou canadianos para o ensino superior. Os concorrentes poderão enviar as suas candidaturas e a informação para a Presidente da Academia do Bacalhau. E foram estes os eventos enviados para a gente da nossa para esta semana. Um bom fim de semana para todos e até à próxima. O Bolotim Comunitário tem o patrocínio da SATA Express. Este inverno, a SATA vai servir Lisboa, Porto e Ponta Delgada com voos semanais. Adicionando voos para o Natal e Santo Cristo. Viaje com a SATA, você merece. Muito obrigada, Maria dos Anjos. Agora já sabem o que é que podem fazer. Já sabem que as atividades estão a acontecer nos vários clubes e associações. Agora vamos apresentar um segmento muito interessante que pode fazer as pessoas rirem. Em seu caso, especialmente, se conhecem o Graciano Saga. O Rui Pinedo é um produtor e cameraman da SIC. E foi ele que nos apresentou este vídeo que foi produzido por ele, do qual ele também tem uma grande parte nele. Vamos fazer aqui um tributo, então, ao Graciano Saga com o Rui Pinedo. Eu não sei por que razão Que Deus me deu esta sina Quando chego à casa dela Começa logo a andar à roda Eu não falo, não vou ter ela Mas que diabo de sogra Por que será que és assim? Ai, 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 Carolina Por que não gostas de mim? Ai, 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 Carolina Por que será que és assim? Ai, 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 Carolina Por que não gostas de mim? Ai, 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 Carolina Com a filha eu rezei Sem a sua permissão Só Deus e eu é que sei Esta grande confusão Quando me aproximo dela Logo ela me empurra Mas que raio de cadela Mais valeu falar para a burra Por que será que és assim? Ai, 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 Carolina Por que não gostas de mim? Ai, 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 Carolina Por que será que és assim? Ai, 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 Carolina Por que não gostas de mim? Ai, 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 Carolina Se eu soubesse o que sei hoje Já não te queria menina Eu já estaria bem longe Do raio da Carolina É assim a minha sorte Que remédio vulgar amar Eu até pedi a morte Para a sogra não adorar Por que será que és assim? Ai, 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 Carolina Por que não gostas de mim? Ai, 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 Carolina Por que será que és assim? Ai, 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 Carolina Por que não gostas de mim? Ai, 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 Carolina Por que será que és assim? Ai, 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 Carolina Por que não gostas de mim? Ai, 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 Carolina Porquê será que és assim? Ai, 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 Carolina Porquê não gostas de mim? Ai, 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 Carolina Porquê será que és assim? Ai, 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 Carolina Porquê não gostas de mim? Ai, ai, ai Muito engraçado e interessante É interessante também na maneira em que o Rui Como se conhece o programa de gente da nossa Já acompanha há anos Através do nosso portal da gente TV.com e diz-nos que muita gente Em Portugal vê o programa de gente da nossa Através do nosso espaço virtual Muito obrigada ao Rui Por este bonito clube Que nos ofereceu aqui Para o programa de gente da nossa E como sempre vamos continuar A manter o contato e ter mais Produções do Rui Pinedo Apresentadas aqui no programa de gente da nossa Agora temos mais bons conselhos Dos nossos patrocinadores